Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Eu falei há uns dois dias atrás para o meu marido, eu olhei para a cara dele e fiquei olhando. Eu falei, não é possível. Eu falei, eu te amo muito antes, eu tenho certeza que nas próximas. Ai, que fofo isso. Porque eu olho para ele, não tem. Eu falei, é perfeito. Amanda, você está casada há quanto tempo? Fez dois anos agora, em julho. A gente vai falar daqui a dez, desculpa. Eu pergunto, eu falei, daqui a uns dez anos, não sei se eu vou estar falando isso. Vai estar. Mas eu acho que existe isso e na hora, tudo certo. Quando você conheceu, você tinha certeza? Quando eu conheci, eu tentei afastar ele de todas as formas. Eu ia falar isso. Eu ia dizer isso. Por isso que eu estava te cortando. Gente, o amor da alma é aquele amor, Lu, que vem e domina a gente. Eu lembro que eu olhei, quando eu levantei, que foi a primeira vez que eu olhei, me deu um negócio no coração. E aí, eu não queria. Porque eu achava, e é uma crença, que eu não era merecedora de ter um amor desse. De tanto problema em relacionamento. Eu acho que eu fiquei, não, acho que não existe, né? Mas na hora que você olhou, você sabia? Eu não sei explicar. Olha, eu tenho vontade de chorar. Conta. Eu não sei explicar. E aí, do dia que nós conhecemos e ficamos, estamos juntos até hoje. Aonde você o conheceu? Na casa de uns amigos. Você olhou pra ele e foi uma sensação? Já queriam. Achavam que a gente combinava. Ele tinha descoberto uns meses que estavam com um tumor na cabeça. Então, ele não queria ninguém. Eu tinha separado há pouco tempo e eu já estava de saco cheio. Eu falei, não, relacionamento de gente louca, ciumenta, não quero. Então, eu não fui preparada, né? Fui lá pra um churrasco, eu nem sabia que ele estava lá. Aí você estava assim, levantou? Não, abriu a porta. Ele estava na churrasqueira, valendo churrasco. E eu fui cumprimentar a criança que abriu. Quando eu olhei, eu gelei. Cara. Por Deus. Você acha que é um amor de outras vidas? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não tem... É surreal. É muito amor. Eu até me emociono, porque eu sou... Ai, que fofa. Não sei explicar. Ah, que fofa. Eu achava que eu nunca sentiria isso, né? Estão juntos há quanto tempo? Três anos e meio. Robério, então, a pessoa... Por que ela sentiu esse amor todo e quis afastar? Amor, você disse. Amor de outras vidas. Reencarnados nessa vida. E vieram pra cumprir uma missão junto. Por que ela passou assim? Conheço um pouco da história dela. Então, vamos lá. Os acidentes que ela teve. Ela teve. Já teve entre a vida e a morte. Ela encontra uma pessoa que estava no mesmo estado que ela já teve. Do mesmo jeito. E ela entra na vida dele num momento mais importante da vida dele. E ela foi a força. Então, isso que eu digo. Isso é uma obra de Deus. Uma vontade de Deus. Isso se chama karma. Eu estou reencarnando pra viver esse amor. E ela está vivendo esse amor. Isso é lindo. Parabéns. Obrigada. Você ganhou uma grande oportunidade de Deus. De você resgatar erros de vidas passadas. Isso que eu digo. Nós estamos aqui pra cumprir uma missão. E essa foi a tua missão. Você teve que terminar um amor. Terminar aquele ciclo e viver esse novo ciclo. Tá, mas e aí? Vamos dizer que ela ama... Como é o nome do seu esposo? Matheus. Matheus. Assim, pro resto da vida. Então, eles fiquem casados. Ela é novinha. Mais 50 anos. E aí, 60 anos. Alguém... Vamos dizer que os dois vão pro outro plano. De novo se encontra na próxima vida? Isso só Deus pode... Se for um amor muito grande. Essa é uma vontade de Deus. São os nossos merecimentos. Ai, eu espero que sim. O que nós podemos entender agora... Que ela cumpriu essa parte do karma dela. Ela abraçou um amor... Ela abraçou um amor que precisava de amor, de carinho, de cuidado e de fé. Pra superar a doença. E ela fez isso. Eu imagino vocês aí de casa pensando... Será? Olhando assim pro marido. Será que você me ama a gêmea? Não, pessoal. Eu tô até sentindo a vibração da galera de casa. Porque a mulherada pensa isso, né? E é verdade. Às vezes a gente conhece alguém... Gente, a gente pensa assim... Parece que eu já te conheço. É muito louco isso, não é? É muito louco isso.